O Neve é isso aí, aqui é um bom lugar, mas esta é minha cidade, aonde eu gosto de morar. O Neve é isso aí, aqui eu adoro, mas esta é minha cidade, um bom lugar. O sol está secou, então já vai se preparando, porque esta noite promete, festa a noite inteira. Ganhar com a Porto Alegre, que não fique de pomeira, eu vou citar aonde tem muito movimento. Eu sou papado, porto, venho ao meu encontro, gasômetro no centro, parque de diversão. O único que tem direito é partir da rede, o que eu quero é curtir, desde a noite sem parar. Porque o show já começou e a festa não pode parar, o som que bate com a voz e pia quem conhece. Só quem é Porto Alegre, RS, não se entrega, eu tenho orgulho de falar que eu sou. A banca é forte, o hip-hop é bem nervoso, é o meu som, que vai predominar em todas as quebradas, sem armas, sem drogas. Este é o som, satélite, RS, Porto Alegre, é isso aí. Aqui é um bom lugar, mas esta é minha cidade, aonde eu gosto de morar. O Porto Alegre é isso aí. Aqui eu adoro, mas esta é minha cidade, aonde eu gosto de morar. Essência natural, hoje é Grenal, tá tudo igual, tá tudo igual, tá tudo igual. Mas já estou de partida, pagode, hip-hop, carnaval é minha, se levamos Imperadores e Dona Leopoldina. E não podemos se esquecer da Unidos, da Vila Zabé, da comunidade maior, da Resti. Que show, um outro vídeo.